Quais seriam os possíveis destinos dos novos micrônicos da Vila Real que estão chegando de forma gradativa? Então, qual o aspecto que você considerar? O perfil da empresa e essas linhas que ela assumiram posteriormente, também vou basear na empresa anterior que era a Transportes de Estrela. Entretanto, esses micrônicos provavelmente tem uma chance muito pequena de operar nas linhas como 918, 363 que são linhas de alta demanda e mais linhas muito importantes para a empresa. Agora vou dar aqui o palpite de possíveis linhas no qual os micrônicos poderão operar. Primeiramente, eu vou colocar aqui duas linhas que eram da Transportes de Estrela que sempre operava com ônibus menores. Chegou a operar com micro-ônibus e a sua última renovação foi aquele Torino 2007. Inclusive, eu não sei onde foram parar esses Torinos pequenos que eram da Transportes de Estrela. Se alguém souber de alguma história desses Torinos que foi a última renovação da Transportes de Estrela, aliás, uma das últimas renovações, porque a última renovação dela de fato foi com aquele ônibus Sky VIP 4 com ar-condicionado. Agora, se você souber o que aconteceu com aqueles Torinos curtos sem ar-condicionado da Transportes de Estrelas, deixe um comentário aqui embaixo. Lembrando que além de já ter comprado esses Torinos novos, ela chegou a utilizar alguns que eram da Alfa. Então, vou me referir agora que eram linhas da Transportes Estrelas, as linhas 651 e 652. As linhas 651 e 652 hoje estão com a Vila Real, que voltou a operar recentemente dentro do plano de retomada da Prefeitura, está operando com ônibus maiores. Mas, como eu já tinha falado, essas duas linhas operavam com ônibus menores. Então, há uma probabilidade desses micro-ônibus irem para essas duas linhas. Eu diria que é uma das duas linhas que eu estou apostando muito. Mas, se for ir para linhas de Mexico 1 e Mexico 2, teria que ter mais carros, porque o que acontece, como não tem micro-ônibus na empresa no momento, a linha Mexico 1 e Mexico 2 estão sendo operados por ônibus maiores e por intervalos maiores. Média de 2 a 4 com carros, de acordo com a palavra da Prefeitura. Uma outra linha que ela pode também operar é a linha 778, porque essa linha 778, há uns tempos atrás, era operada por micro-ônibus com a Vila Real. Vila Real já operava nessa linha e também é uma linha que eu estou apostando. A linha a 678, assim, eu fico na dúvida porque a 678 ela sempre operou com carros maiores. Poucas vezes eu vi operar com micro-ônibus. Via mais micro-ônibus com frequência nas linhas de Mexico 1 e Mexico 2, mas isso é só um palpite meu. Eu estou considerando o perfil da empresa, da empresa antiga e do ato e da atual empresa. É esse que eu estou levando em aspecto. Esse então foi um vídeo especial voltada para esse debate. Poderia fazer outros vídeos voltado para esse mesmo extremático que vai servir como sugestão para os próximos vídeos. Eu ficarei por aqui. Até a próxima.